Uma operação da Polícia Rodoviária, Receita Estadual e Bombeiros fiscalizou hoje caminhões que transportavam cargas perigosas pela PR-323. Caminhões que carregavam produtos tóxicos, corrosivos ou inflamáveis, como combustíveis, foram parados no posto da Polícia Rodoviária de Cianorte. Os bombeiros conferiram os equipamentos obrigatórios de segurança. Fiscais da Receita checaram a documentação dos veículos e dos motoristas que precisam de uma licença especial para movimentar produtos perigosos. Este motorista foi notificado porque não tinha a identificação do produto químico que transportava. Durante todo o dia foram fiscalizados 20 caminhões. Um foi apreendido porque estava com vazamento de ácido sulfúrico.